Vice-Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste CCITL, Rui Castro Hateten, governo precisa suspender participação timor-leste nian na exposição em Dubai. Também o povo na nação timor-leste enfrenta a situação difícil. A nessa Covid-19, o que implica a economia nação parada. Tu e Rui Castro, o orçamento do governo aloca a ONU na exposição, o governo tem que cancelar o que investe na área de agricultura. No BNCTL, o que o crédito do povo, não é o sane, não é o circulo, não é o circulo, não é a economia timor-leste, não é o porcento do relatorio Banco Central Timor-Leste. A gente sofre com a casas de Covid-19, a cerca de sanitaria, a actividade econômica durante a pandemia é parada, parada pela lábora, com a Covid-19. E tem orçamento, não é o problema, então, também tem gastado o saneamento livre. E se tem gastado o saneamento livre, o aluno é o benefício, o aluno é o aluno. A situação é agora, não é as oportunidades. No momento do dia, o Timor participa, o de gastar o saneamento livre, o aluno é o aluno necessário, e o Timor, o povo precisa, para o saneamento livre. O Ministério do Tutel, o responsável do governo, é o Ministério do Comércio e Indústria, Turismo. Além de ser deputada da Comissão de Parlamento Nacional, que trata o assunto de economia e desenvolvimento. Virgínia Anabelo Hateten, mas que a actividade refere a promover o produto que é o Timor-Leste, mas que a actividade não gasta o saneamento, não é o benefício do povo. Deputada da oposição, explica a promover o Timor-Leste no produto do mundo, que é o país que é o país que é o Dubai, mas que é o país que é o Embaixada, que existe o Timor-Leste. Nós participamos, visitantes não são menos, então, nós temos que obrigarmos, nós irmos meios todos para fazer a promoção, a actividade, a Embaixada será, nós irmos meios, tecnologia, nós vamos promover, se nós participamos, nós vamos ter oportunidade, nós participamos na Patentamba. Antes de Dubai, nós participamos no evento, em China, em Milão, e no nosso sucesso, nós estamos em circunstância, com a situação diferenciada. Agora, a situação do mundo, a gente que fala que visitantes não são menos, e isso é o impacto que nós gastamos. Nós estamos em casa, nós estamos em casa, suspensos do situação, mesmo que nós temos que ter recursos recursos, nós estamos em um campo de competição, também, nós estamos em casa, recursos, que nós estamos em casa, em uma União Emirata-Arabia, mesmo que nós temos que ter recursos recursos, Preocupação responsável é por Dubai, Manuel Wong-Hateten, atividade de governo que realiza cada time em Lima, onde apresenta o Timor-Leste e o produto que não é para o mundo. Ex-ministro declara que quando vai ato suspender atividade referência aos competências do governo. E o que você não suspende? Não, não é competência, não é. Há uma técnica, há uma acadêmica, não é devota a ambas e ao turismo, também expor, não dá parte, que quando já fosse conceito mais. Conceito mais, não é, quando a gente tem muito importante. Mas que seja, meeting, incentive, convention, exhibition. Um dia, não vemos que publicamente, com certeza, que o orçamento geral vai estar em 2021. E nós temos certeza, que esse orçamento não vemos que vai a Dubai, e também temos apoio com esse nível, onde o Emirado Árabe, não vemos que foi 2.370.000. Portanto, 70% se é rai-liu, não 30% se é rai-lara. Gasparinha de Souza, Zayme dos Santos, Jemen.